Você sabe qual o trabalho do assistente social no espaço de acolhimento? Vem que eu vou te contar. Meu nome é Tatiana Figueiredo, sou assistente social e atuo no espaço de acolhimento para crianças. É importante frisar que teve diferenças, né? Até pouco tempo o espaço de acolhimento era chamado de abrigo. E aí a gente entende hoje que esse espaço de acolhimento é porque a gente vai estar proporcionando um espaço de acolhida. O trabalho do assistente social no espaço de acolhimento vai estar voltado a compreender a família, no caso, a família incluindo a criança que está nesse espaço de acolhimento, qual foi o motivo de fato que essa criança foi para o espaço. E, além de tudo, compreender o contexto no qual a família estava inserida, o território no qual a família estava inserida, quais foram os acessos às políticas públicas que a família conseguiu. E quais são as condições que hoje, enquanto equipe técnica, que nós fazemos parte de uma equipe dentro desse espaço, possa estar retornando essa criança para a sua família de origem, que a gente chama de reintegração familiar, ou uma colocação em família substituta, que aí vai ser na modalidade da adoção, ou até mesmo família extensa, que são os familiares dessas crianças. Que é geralmente avô, avó, madrinha, tios, pessoas com qual a criança tem uma referência, não só com sanguínea, mas também de afeto. E aí o trabalho do assistente social o tempo todo está atuando de forma interdisciplinar, porque, além do assistente social, tem psicólogos, que estão de acordo com a legislação. Psicólogos no espaço de acolhimento no qual eu atuo, tem fonoaudiólogo, tem pedagogo. Então a gente vai estar articulando, inclusive com a rede, o bem-estar dessa criança, a melhor qualidade de vida para ela. Psicólogos no espaço de acolhimento 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 no espaço.